Oi, gente, meu nome é Fabiana Araújo, esse é o canal Fabiana Crochê, a videoaula pra vocês com todo carinho, com todo amor, passo a passo, bem-vindo! Olha que tapete lindo! E colei pérolas em volta das palavras e do coração. Não se esquece de antes, deixar o teu gostei, se inscrever no canal, porque toda semana vai ter uma videoaula aqui pra vocês, de peças lindas em crochê, de como eu faço. Boa aula que você possa fazer. Eu usei um rolo do fio 6 e quase a metade de um. O tamanho dele ficou 89 por 55. Agora, vamos para a terceira parte da videoaula desse trabalho lindo, desse tapete lindo. Então, acompanha o passo a passo. Pronto, aí. Agora, vamos para a próxima carreira. A carreira de número 26, pontos baixos. Começa com a correntinha, vira o avesso, né? Faz mais quatro pontos baixos, um em cima de cada ponto alto. Nesse primeiro bloco, a gente enche com pontos baixos, normalmente. Só no primeiro. Ó, fica assim. Aí, agora, vamos fazer cinco argolinhas. Em cima de cada bloco, um. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco argolinhas. Fiz cinco argolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, agora, três blocos, preencher com pontos baixos. Preenchi os três blocos, ó. Aí, agora, mais cinco argolinhas. Daqui até aqui, em cima de cada bloco. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Fiz as cinco argolinhas, ó. Aí, agora, preenchi um bloco com pontos baixos. Só um. Mais duas argolinhas. Um em cima de cada bloco. Fiz as duas argolinhas. Agora, preenchi com pontos baixos. Três blocos. Preenchi os três. Agora, mais duas argolinhas. Um em cima de cada bloco. Depois das duas argolinhas. Agora, vamos preencher dez blocos com pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. Até aqui, com pontos baixos. Preencher todos. Depois das duas argolinhas, ó. Tá aqui. Dez blocos preenchidos, ó. Com pontos baixos. Aí, agora, quase terminando a carreira. Aí, agora, uma argolinha. Só uma. Em cima desse bloco. Que vai ser um ponto pipoca. Só uma. E o resto de pontos baixos, terminando a carreira. Com a borda e tudo. Terminei a carreira de pontos baixos. Agora, a carreira de pontos altos. Que é a carreira número 27. Sobe três argolinhas. Que é um ponto alto. O primeiro. Volta pra frente, ó. No trabalho. E faz mais três pontos altos. Que é a borda do tapete. Sempre a mesma coisa aqui. Tanto de ponto alto, como pontos baixos. Como a carreira anterior, de pontos baixos. Já é uma carreira preparatória para essa de pontos altos. Que não tem como dar errado. Porque já tá meio que feita. Então, onde tem ponto baixo, ó. Não tem argolinha. Tá vendo? A gente vai o quê? Fazendo blocos. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto baixo, ó. Sempre nessa linha. Vai fazendo até chegar na primeira argolinha. Que é essa aqui, ó. Fiz os blocos, ó. Foram sete. Cheguei na argolinha. Que é apenas uma. Quer dizer que é um ponto pipoca, né? O primeiro ponto pipoca dessa carreira. Aí, agora, são dez blocos. Até chegar no próximo ponto pipoca. Que são dois aqui, ó. Duas correntinhas. Um ponto alto. Fiz os dez, ó. Depois do ponto pipoca. Aí, agora, são dois pontos pipoca. Um em cada argola. Depois dos dois pontos pipoca. São três blocos. Fiz os três blocos. Aí, agora, são dois pontos pipoca. Um em cada argolinha. Aí, depois dos dois pontos pipoca. A gente faz um bloco. Apenas um. E cinco pontos pipoca. Fazendo do mesmo jeito, até o quinto. Fiz os cinco pontos pipoca. Aí, agora, são três blocos, ó. Uns pontos baixos. E mais cinco pontos pipoca, ó. Cinco argolinhas. E a borda, com quatro pontos altos, termina o nosso tapete. Fiz os cinco pontos de pipoca. Agora, é um bloco e quatro pontos altos em cima de cada ponto baixo. Terminando a carreira. Fiz o bloco. Terminei, ó. Com quatro pontos altos. Aí, agora, vamos para o avesso, novamente, com uma correntinha. Os quatro pontos baixos da borda do tapete. Nesse bloco, preenche com pontos baixos. Aí, agora, são cinco pontos pipoca da carreira anterior. Eu preciso fazer seis argolinhas. Vou fazer uma argolinha em cima de cada um. E em cima de um bloco. Então, vão ser cinco argolinhas aqui e um aqui. Fiz as cinco, ó. Aí, agora, eu vou fazer uma aqui em cima do bloco. Pronto. Seis argolinhas. Aqui, são dois blocos. Vou preencher com pontos baixos só um. Só esse aqui, ó. Esse aqui, a gente vai fazer uma argolinha em cima. E mais cinco em cima de cada ponto pipoca. Vão ser seis argolinhas agora. Um em cima do bloco e um em cima de cada ponto pipoca. Totalizando seis. Fiz as seis argolinhas. Comecei aqui, ó. Até aqui. Aí, agora, nesse bloco. Preenche. Pontos baixos. Uma argolinha em cima de cada ponto pipoca. Fiz as duas argolinhas. Aí, agora, são três blocos. Preencher com pontos baixos todos os três. Preenchi os blocos. Mais duas argolinhas. Um em cima de cada ponto pipoca. Fiz as duas argolinhas. E agora, são nove blocos. Pra preencher com pontos baixos. E deixar um. Aqui, são dez, né? Então, a gente vai preencher daqui até aqui, ó. O nove. E esse, não. Esse, a gente vai fazer argolinha. Preenchi os noves, ó. Aí, agora, em cima desse bloco, faço uma argolinha. Em cima desse único ponto pipoca que tem aqui, o único, faço outra argolinha. Já temos duas. E em cima desse bloco aqui, outra argolinha. Então, são três argolinhas. Olha aqui. Um em cima do bloco, antes do ponto pipoca. Um em cima do ponto pipoca. E outra, depois do ponto pipoca. Aí, agora, termina a carreira com pontos baixos. Preenche. E seis blocos, com pontos baixos. E os quatro pontos baixos da nossa borda do tapete. Terminei de preencher todos os pontos baixos, ó. A carreira 28, né? Aí, agora, vamos pra carreira 29. Que são pontos altos. Três correntinhas. Que é a mesma coisa de um ponto alto. Vira pra frente, né? O tapete pra frente. E faz mais três pontos altos. Um em cima de cada ponto baixo. Fiz os quatro pontos altos. Aí, agora, vou fazer blocos. Seis blocos aqui. Fiz os seis blocos. Aí, agora, são três pontos pipoca. Em cada argolinha. Fiz os três pontos pipoca. Aí, agora, são nove blocos pra fazer. Pra encher todos os pontos baixos, ó. Até chegar nos dois outros pontos pipoca. E agora, mais três blocos e mais dois pontos pipoca. Tá assim o nosso trabalho, ó. Depois dos dois pontos pipoca. Depois dos dois pontos pipoca. Um bloco. Depois desse bloco aqui. Aqui são seis pontos pipoca. Em cada argolinha um. Um bloco. E mais seis pontos pipoca. Mais um bloco. E termina a borda do tapete com quatro pontos altos. Então, já fiz seis aqui, ó. Vou fazer um bloco agora. E mais seis pontos pipoca. Então, estão feitos, ó. Seis pontos pipoca. Separado por um bloco. Mais seis pontos pipoca. Último bloco dessa carreira. E quatro pontos altos. Agora, a carreira 30, agora. Com pontos baixos. Que é a carreira que tem que ter atenção. É as carreiras de ponto baixo. Porque as de ponto alto. Já tá meio que caminho andado, né? É só seguir. Então, sempre começa com uma correntinha. E vira o trabalho pro avesso. Fiz os pontos baixos da borda. Nesse bloco. Tré-enche com pontos baixos. Do mesmo jeito, sempre. E aqui. São seis pontos pipoca. Vamos fazer agora só duas argolinhas. Um em cima de cada. Os dois primeiros pontos pipoca. Fiz duas argolinhas, ó. Em cima de cada ponto pipoca. Vou avançar agora dois pontos pipoca. Com pontos baixos. Que sempre é um ponto baixo. Antes do ponto pipoca. Depois do ponto pipoca. Em cima de cada ponto alto. Que separa um ponto pipoca do outro. Pronto. Avancei. Dois pontos pipoca. E nos outros dois. Dos seis. Uma argolinha em cima de cada um. Então, só pra lembrar. São seis pontos pipoca. Duas argolinhas. Em cima dos dois primeiros. Avancei. Dois pontos pipoca com pontos baixos. E uma argolinha em cima de cada ponto pipoca. Os últimos dois. Que totalizam os seis. Pronto. Aí, aqui são mais seis pontos pipoca. Vamos fazer duas argolinhas. Uma em cima de cada um. Dos dois primeiros, ó. Fiz as duas argolinhas. E nos outros quatro. Ponto pipoca. Avançar todos os quatro. Com pontos baixos. Não vamos fazer mais argolinhas. Avancei, ó. Os quatro pontos pipoca. Com pontos baixos, ó. Nesse bloco. Preenche com pontos baixos também. E mais duas argolinhas. Em cima de cada ponto pipoca. Fiz as argolinhas. Nesses três blocos. Preencher com pontos baixos. Normalmente. Aí, agora. Uma argolinha em cima de cada ponto pipoca. Depois das argolinhas. Aqui são nove blocos, ó. Preencher com pontos baixos. Oito. Até aqui, ó. Oito. Esse não. Preenchi oito blocos. Aí, agora. Nesse bloco aqui, ó. Faço uma argolinha. Preciso de cinco argolinhas. Um aqui. Uma em cima de cada ponto pipoca. Que são três. E outra aqui. Em cima desse bloco. Cinco argolinhas agora. Aqui, fiz as cinco argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um em cima do bloco vazio. Uma em cima de cada ponto pipoca. E mais um em cima do bloco. E agora, pra terminar a carreira. Termina com pontos baixos. Os cinco blocos. Preencher com pontos baixos. E um ponto baixo em cima de cada ponto alto da borda. Terminando a carreira. Pronto. Terminei de preencher com pontos baixos. Terminou a carreira. Aí, agora. Vamos para a carreira de número 31. Que é a carreira de pontos altos, né? Três correntinhas. E viro o trabalho. Mais três pontos altos da borda. Filhos. Quatro pontos altos. Da borda. Agora, eu vou fazer cinco blocos. Fiz os cinco blocos. E aqui, são cinco pontos pipoca. Um em cada argola. Fiz os cinco pontos pipoca. Aí, aqui, são oito blocos. Depois dos oito blocos. Dois pontos pipoca. E mais três blocos. Fiz os dois pontos pipoca. E os três blocos. Aí, agora, são mais dois pontos pipoca. Fiz os dois pontos pipoca. Aí, agora, são cinco blocos. Um aqui. E mais quatro aqui. Nos pontos baixos. Depois dos cinco blocos. Feitos. Dois pontos pipoca. Em cada argolinha. Fiz os dois pontos pipoca. Mais um bloco aqui. E mais dois pontos pipoca. Nas argolinhas. Fiz o bloco. Os dois pontos pipoca. Aí, agora, são dois blocos. E mais dois pontos pipoca. Fiz os dois blocos. Mais dois pontos pipoca. E agora, mais um bloco. E quatro pontos altos. Da borda. Terminando a carreira. Terminei a carreira de número 31. Aqui, a palavra bem. O B, o E e o M. E aqui, é o coração. Carreira, 32 de pontos baixos. Uma correntinha. E vai pro avesso. Uma correntinha. E mais três pontos baixos. Em cima dos pontos altos. Preenche esse bloco. Sempre, sempre a mesma coisa aqui. Preenche esse bloco. Depois, já borda. E uma argolinha em cima de cada ponto pipoca. Pronto. Fiz as argolinhas. Esses dois blocos. Preencher com pontos baixos. Mais duas argolas. Uma em cima de cada ponto pipoca. Preencher este bloco. Mais duas argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca. Esses cinco blocos. Preencher com pontos baixos. Todos os cinco. Preenchi os cinco, ó. Agora, mais duas argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca. Agora, preencher esses três blocos com pontos baixos. Preencher. Agora, mais duas argolinhas. Em cima de cada ponto pipoca. Agora, são oito blocos, ó. Vamos preencher sete blocos e deixar o último. Porque aqui vai ser a argolinha. Preenchi os sete blocos com pontos baixos. Nesse, eu faço uma argola. Em cima dos cinco pontos pipoca. Uma argolinha em cima de cada um. Fiz uma argolinha aqui, ó. E mais cinco em cima de cada ponto pipoca. Seis. E agora, a sétima. Sétima em cima do bloco. São sete argolinhas no total. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, agora, pra terminar a carreira, com pontos baixos. Preenche os quatro blocos com pontos baixos. E ponto baixo em cima de cada ponto alto. Terminando essa carreira. Número 32. A próxima carreira é a carreira 33. Em pontos altos. Três correntinhas. Começa. Vira pra frente do trabalho. E faz mais três pontos altos. Aí, agora, são quatro blocos pra fazer, ó. Depois dos quatro blocos, sete pontos pipocas. Um em cima de cada argolinha. Fiz os sete pontos pipoca. Ó. Aí, agora, eu vou fazer sete blocos. Depois dos sete blocos. Dois pontos pipoca. Em cada argolinha. Depois dos dois pontos pipoca. Mais três blocos. E mais dois pontos pipoca. Depois dos dois pontos pipoca. Cinco blocos, ó. Depois dos cinco blocos. Dois pontos pipoca. Um em cada argolinha. Um bloco só. E mais dois pontos pipoca. Fiz os dois pontos pipoca. Um bloco no meio. Mais dois pontos pipoca. Agora, mais dois blocos. Mais dois pontos pipoca. Um bloco. E quatro pontos altos. Terminando esta carreira. De número 33. Fiz os dois blocos. Mais dois pontos pipoca. Um bloco. E quatro pontos altos. Aí, agora, vamos para a carreira 34. Com uma correntinha. E vira o avesso do trabalho. Fiz a correntinha. E mais três pontos baixos. Em cima de cada ponto alto. Preencho o bloco. Pontos baixos. Agora, eu vou fazer cinco argolinhas. Duas em cima do ponto pipoca. Duas nesses blocos. E uma em cima de um ponto pipoca aqui. Um em cima de cada ponto pipoca. Um em cima de cada bloco. E um em cima de um ponto pipoca. Cinco argolinhas. Aí, agora, esse ponto pipoca aqui, a gente vai avançar com pontos baixos. Um ponto baixo antes do ponto pipoca. Um ponto baixo depois do ponto pipoca. E um ponto baixo em cima do ponto alto. Avançamos esse, ó. Depois das cinco argolinhas. Preencher esse bloco normalmente. Pontos baixos. Aí, agora, eu preciso fazer mais cinco argolinhas. Duas eu vou fazer aqui. Em cima dos pontos pipoca. E três eu vou fazer em três blocos. Então, são cinco argolinhas até aqui. E três eu vou fazer em cima de cada bloco. Aí, agora, a gente preenche esses dois blocos com pontos baixos normalmente. Duas argolinhas. Um em cima de cada ponto pipoca. Nesses três blocos, preencher com pontos baixos. Todos eles. Agora, duas argolinhas em cima de cada ponto pipoca. Aí, agora, vamos preencher seis blocos com pontos baixos. Daqui até aqui, ó. Seis. Os seis blocos preenchi. Aí, agora, vou fazer nove argolas. Começando aqui, ó. Nesse bloco. Um aqui. Um em cima de cada ponto pipoca. Que são sete, né? E um aqui. Totalizando nove. Fiz as nove argolas, ó. Começando daqui do bloco. E termina aqui no outro bloco, ó. E agora, termina a carreira com pontos baixos. Preenche os três blocos com ponto baixo. Os quatro pontos altos com ponto baixo. Terminei a carreira de ponto baixo. Carreira 34. Agora, vamos pra carreira 35. Com três correntinhas, que é o ponto alto. E vira pra frente. O tapete já tá ficando tão grande, que começa a ficar mais difícil o trabalho, né? Porque ele tá grande e pesado. Aí, fica mais difícil. Aí, a gente consegue, né? Fiz as três correntinhas e mais três pontos altos, fazendo a borda. Depois de a borda, faço três blocos. Depois dos três blocos, nove pontos pipoca. Um dentro de cada argolinha. Começa aqui, ó. E termina aqui. Fiz os nove pontos pipoca, ó. Aí, agora, eu faço seis blocos, ó. Fiz os seis blocos. Aí, aqui, dois pontos pipoca. Um em cima de cada argolinha. E mais três blocos. Depois dos três blocos, dois pontos pipoca. Em cima de cada argolinha. E dois blocos. Dois pontos pipoca. Dois blocos. Cinco pontos pipoca. Um em cada argolinha. Depois dos cinco pontos pipoca. Dois blocos. E cinco pontos pipoca, novamente. Um em cada argolinha. Fiz os cinco pontos pipoca. Aí, agora, um bloco e quatro pontos altos. Terminando a carreira de número 35. Terminei a carreira. Pontos altos. Agora, a carreira de pontos baixos, né? Que é uma correntinha. E viro o trabalho. A carreira número 36, de pontos baixos. Fiz a correntinha. Mais quatro pontos baixos. Aí, agora, preenche esse bloco com pontos baixos, normal. Fiz os pontos baixos da borda. E preenchi o bloco. Aí, agora, vamos fazer cinco argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca. Uma argolinha. Fiz as cinco argolinhas, ó. Aí, agora, nos dois blocos, preencher com pontos baixos. Normalmente. Aí, agora, nos cinco pontos pipoca. Uma argolinha em cima de cada um. São cinco argolas. Novamente. Fiz as cinco argolinhas em cima de cada ponto pipoca. E, agora, nesses dois blocos, preencher com pontos baixos. Duas argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca. São três blocos, ó. No primeiro, eu vou preencher com pontos baixos. Num segundo, o do meio, uma argolinha. E, no terceiro, preencher com pontos baixos. Então, ficou pontos baixos, uma argolinha no meio e pontos baixos. Duas argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca. E, agora, aqui, são seis blocos. Vou preencher com pontos baixos, cinco blocos. Aqui, são seis. Até aqui, ó. No quinto. Esse, não. Vou fazer onze argolas. Começa nesse bloco aqui, ó. A primeira. E aqui, são nove pontos pipoca. Pipoca, uma argolinha em cima de cada um. E, a última, nesse bloco aqui, ó. Fiz as onze argolinhas, ó. Comecei nesse bloco aqui. Fiz um em cima de cada ponto pipoca, que são nove. E terminei nesse bloco aqui. E, agora, preenche com ponto baixo o restante da carreira, que só tem isso, ó. Preenche os dois blocos com ponto baixo. E, a borda, ponto baixo, em cima de cada ponto alto. Termina a carreira 36. Aí, agora, vamos para a carreira 37. Com três correntinhas e mais três pontos altos. Para começar a nova carreira, fiz mais três pontos altos. A borda, a carreira 37. Aqui, são dois blocos. Depois dos dois blocos, são os onze pontos pipoca. Em cada argolinha, fiz os onze pontos pipoca. Fiz os onze, ó. Todos. Aí, agora, são cinco blocos. Depois dos cinco blocos, dois pontos pipoca, ó. Em cada argolinha, ó. Depois desses dois pontos pipoca aqui, é um bloco. Um ponto pipoca aqui na argolinha sozinha. E outro bloco. Olha aqui como ficou o meio da letra M. Fica assim. Dois pontos pipoca em cada argola. Depois dos pontos pipoca, mais dois blocos. Agora, cinco pontos pipoca em cada argolinha. Fiz os cinco pontos pipoca. Aí, agora, são dois blocos. E mais cinco pontos pipoca. Fiz, ó. Os cinco pontos pipoca. Aí, agora, é só terminar a carreira. Faz um bloco. E quatro pontos altos. Termina a carreira 37. Terminei. Carreira. Aí, agora, vamos pra próxima, que é a carreira 38 pontos baixos. Começa sempre com a correntinha. E um ponto baixo em cada ponto alto. Vira o trabalho, né, pro avesso, agora. Tô na carreira 38. Já fiz os pontos baixos da borda. Preenche esse bloco com pontos baixos. Duas argolinhas. Um em cima de cada ponto pipoca. Só duas. Veja as duas argolinhas em cima do ponto pipoca. Aí, agora, eu vou avançar com pontos baixos. Dois pontos pipoca. Avancei, ó. Dois pontos pipoca, um ponto baixo. No último ponto pipoca, eu faço uma argola. E nesse bloco aqui, só em um, eu faço outra argola. Formando duas argolas. Ó. Este bloco, pra encher com pontos baixos. Aqui, de novo, duas argolas. Uma em cima de cada ponto pipoca. Apenas duas. E esse três pontos pipoca aqui, avançar com pontos baixos. Todos três. Não tem argola. Pronto, avancei, ó. Três pontos pipoca nesses dois blocos, pra encher com pontos baixos. Aí, agora, eu vou fazer sete argolinhas. Duas em cima desses dois pontos pipoca. São sete argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca. Uma em cima do bloco. Uma em cima desse único ponto pipoca aqui. Já são uma, duas, três, quatro. Uma em cima desse outro bloco. Cinco. Cinco argolinhas. E mais duas. E mais duas. Completamos sete. Uma argola em cima de cada ponto pipoca. Vamos relembrar. Duas argolinhas nos pontos pipoca. Uma nesse bloco. Uma em cima desse ponto pipoca sozinho. Uma nesse bloco. E em cima dos pontos pipoca. Duas. Estalizando sete argolinhas, ó. Aí, agora, pra encher com pontos baixos. E cinco blocos. Esses cinco blocos, ó. Aí, agora, nesse onze pontos pipoca. Fazer onze argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca. Uma argolinha. Fiz as onze argolinhas, ó. Em cima de cada ponto pipoca. Uma argolinha. Ó. As onze. Aí, agora, pra terminar a carreira, com pontos baixos. Preencho os dois blocos com ponto baixo. E um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Termina a carreira de 28. Olha aqui, terminei a carreira 38, ó. De pontos baixos. Aí, agora, vamos para a próxima carreira. Carreira 39. Começando agora, a carreira 39. Começa com pontos altos. Três correntinhas. Vira pra frente do trabalho. Faz mais três pontos altos. Fazendo a borda do tapete. Olha aqui. Depois da borda, dois blocos. E depois dos dois blocos, onze pontos pipoca. Um dentro de cada argolinha. Da mesma forma que foi nessa carreira aqui. Depois dos onze pontos pipoca. Cinco blocos. Depois dos cinco blocos. Sete pontos pipoca. Em cada argolinha. Que é a letra M. E mais dois blocos. Depois dos sete pontos pipoca. Fiz dois blocos. E agora, mais três blocos. Que dá o total de cinco blocos. E dois pontos pipoca. Então, são só pra lembrar. Sete pontos pipoca. Aqui a letra M. Cinco blocos. E dois pontos pipoca. Aí, agora, é um bloco só. E mais dois pontos pipoca. Depois dos dois pontos pipoca. Mais dois blocos. E mais dois pontos pipoca. Mais outro bloco. E quatro pontos altos. Terminando a carreira. Carreira 39. Pronto. Terminei a carreira. Depois dos dois blocos. Fiz dois pontos pipoca. Mais um bloco. E os pontos altos. Agora, é a carreira 40. Que é de pontos baixos. Uma argolinha. E vira pro avesso. E fiz mais três pontos baixos. Da borda. Depois da borda. Encher esse bloco. Com pontos baixos. Dois pontos baixos. Dentro. E um ponto baixo. Em cima do ponto alto. E agora, nesses dois pontos pipoca. Um argolo em cima de cada um. Depois que eu fiz as duas argolinhas. Preencher esses dois blocos. Com pontos baixos. Mais duas argolinhas. Um em cima de cada ponto pipoca. Que são duas correntinhas. Pra relembrar. E um ponto baixo. Em cima do ponto alto. Que fica entre um ponto pipoca e outro. Pra encher esse bloco com pontos baixos. Mais duas argolinhas. Um em cima de cada ponto pipoca. Aqui são cinco blocos. Pra encher com pontos baixos. Todos eles. Aí, agora, são sete pontos pipoca. Nos três primeiros, vamos fazer uma argolinha em cima de cada um. Fiz as três argolinhas, ó. Nesse aqui, a gente vai avançar com pontos baixos. Não tem argolinha. Que é um ponto baixo antes do ponto pipoca. Depois do ponto pipoca. Em cima do ponto alto, avançamos um ponto pipoca. E nesse, outros três, mais três argolinhas em cima de cada um. Então, só o do meio, que ficou sem argolinha. Os três da ponta, tem argolinha. Pra relembrar, ficaram três argolinhas. Um ponto. A gente avançou com pontos baixos. E mais três argolinhas. Aí, agora, são cinco blocos. Pra encher todos eles com pontos baixos. Aí, agora, são onze pontos pipoca. Uma argolinha em cima de cada um ponto pipoca. Normalmente, a mesma coisa aqui. Fiz as onze argolinhas. Aí, agora, termina a carreira com pontos baixos. Preencho os dois blocos. Termino a carreira com pontos baixos. Fiz um aqui. E mais três em cada ponto alto. Terminando a carreira quarenta. Aí, agora, vamos pra carreira quarenta e um. Que é a carreira de pontos altos. Começa com três correntinhas. E vira para a frente do tapete. Mais três pontos altos em cima de cada ponto baixo. Fazendo a borda. Depois, dois blocos. E depois dos dois blocos feitos, onze pontos pipoca. Dentro de cada argolinha. Onze. Depois dos onze pontos pipoca. Que é o coração, né? Cinco blocos. Fazer normalmente. Aí, agora, são três pontos pipoca. Um dentro de cada argolinha. Um bloco no meio. E mais três pontos pipoca. Seis pontos pipoca. Separado. Por um bloco. Bem no meio. Então, ficou assim. Três pontos pipoca. Um bloco. E mais três pontos pipoca. Aí, agora, são cinco blocos. Aí, agora, dois pontos pipoca dentro de cada argolinha. Um bloco. E mais dois pontos pipoca. Aí, agora, mais dois blocos. E mais dois pontos pipoca. E, pra terminar a carreira. Um bloco. E quatro pontos altos da borda. Um em cada ponto baixo. Terminando a carreira. Quarenta e um. Pronto. Aí, agora, vamos pra carreira quarenta e dois. Que é de pontos baixos. Uma correntinha. E vira o trabalho. Depois que fiz a borda. Os quatro pontos baixos. Preencher esse bloco. Pontos baixos. Aí, agora, são dois pontos pipoca, dois blocos e mais dois pontos pipoca. Vou fazer seis argolinhas. Duas em cima do ponto pipoca. Duas nos blocos. E duas no outro ponto pipoca. Totalizando seis argolinhas. Depois das seis argolinhas, ó. Um em cima de cada ponto pipoca. Um em cima de cada bloco. E um em cima de cada ponto pipoca. Seis argolinhas. Aí, agora, esse bloco a gente preenche com pontos baixos. Normal. Aí, agora, são seis argolinhas de novo. Um em cima de cada ponto pipoca. Fiz as duas argolinhas em cima de cada ponto pipoca. Aí, agora, eu vou fazer mais quatro. Para completar as seis. Em cima de quatro blocos, ó. Um, dois, três, quatro. Até aqui. Vai sobrar um bloco. Nesse aqui, a gente não faz argolinha. Só até aqui. Fiz as seis argolinhas. Nesse bloco que sobrou, eu preencho com pontos baixos. Dois dentro. E um em cima do ponto alto. Aí, aqui, são três pontos pipoca. Vou fazer duas argolinhas. Um em cima dos dois primeiros, ó. No terceiro, a gente não vai fazer. A gente vai avançar. Com pontos baixos. Então... No terceiro ponto pipoca, a gente avança com pontos baixos. Nesse bloco aqui, a gente preenche com pontos baixos. Aí, agora, nesses três pontos pipoca, o primeiro, a gente vai avançar com pontos baixos. Não vamos fazer argolinha no primeiro, só nos outros dois. Nos outros dois, no segundo, no terceiro, a gente vai fazer uma argolinha em cima de cada um. Então, aqui, a gente avança no primeiro dos três. Com pontos baixos. E nos outros dois, uma argolinha em cima de cada um. Então, só pra lembrar, duas argolinhas nos dois pontos pipoca e duas argolinhas nos últimos pontos pipoca da letra M. E no meio, pontos baixos. Aí, agora, são cinco blocos pra encher com pontos baixos todos eles. Pronto. Aí, agora, chegamos nos onze pontos pipoca. O primeiro ponto pipoca, a gente vai avançar com pontos baixos. E agora, vamos fazer quatro argolinhas em cima de quatro deles. Os quatro do meio. O primeiro, a gente avançou com pontos baixos. E em quatro, quatro argolinhas. Um em cima de cada um. Depois, as quatro argolinhas. Nesse próximo ponto pipoca, vamos avançar com pontos baixos. Pronto. Avançamos o do meio. Avançamos o primeiro. Quatro argolinhas. Avançamos o do meio. Agora, mais quatro argolinhas em cima de cada ponto pipoca. Fiz as quatro argolinhas. Aí, sobrou um ponto pipoca. Nesse ponto pipoca, a gente avança também com pontos baixos. Ponto baixo antes do ponto pipoca. Um depois. E um em cima do ponto alto. Ficou assim. O primeiro ponto pipoca, a gente avançou. Quatro argolinhas. O do meio, avançamos com pontos baixos. Mais quatro argolinhas. E o último, avançamos também com pontos baixos. Aí, agora, é só terminar a carreira. Que é bem fácil, né? Com pontos baixos. Nos dois blocos. E a borda, em cima de cada ponto alto, um ponto baixo. Terminando a carreira, quarenta e dois. Terminei a carreira. Aí, agora, vamos para a carreira quarenta e três. Que são três correntinhas do ponto alto. E vira para a frente do tapete, com mais três pontos altos, para fazer a borda. Fiz a borda da carreira quarenta e três. Agora, são três blocos, ó. Quatro pontos pipoca, em cada argolinha, um. Fiz os quatro pontos pipoca, ó. Aí, agora, é um bloco e mais quatro pontos pipoca. Ficaram assim, ó. Quatro pontos pipoca, um bloco e mais quatro pontos pipoca. Agora, são seis blocos, agora. Fiz os seis blocos, ó. Aí, agora, eu vou fazer dois pontos pipoca, um em cima de cada argolinha. Depois dos dois pontos pipoca, três blocos, mais dois pontos pipoca dentro de cada argolinha. Aí, agora, um bloco e seis. Um dentro de cada argolinha. Seis, ó. Fiz os seis pontos pipoca. Ó, aí, agora, é um bloco e mais seis pontos pipoca. Um dentro de cada argolinha. E mais seis pontos pipoca, ó. Tá vendo? Ficou no meio, um bloco. Seis aqui e seis aqui. E agora, é só terminar a carreira. Um bloco e quatro pontos altos. Um em cima de cada ponto baixo. Terminando essa carreira de número 43. Agora, vamos pra carreira 44 pontos baixos. Só uma. Correntinha e vira para o avesso. Fiz a borda da carreira 44. Agora, preenche esse bloco. Pontos baixos. Aqui são seis pontos pipoca. Vamos fazer cinco argolinhas. Uma em cima de cada ponto pipoca até aqui, ó. Esse não. Esse a gente vai avançar com pontos baixos. Fiz as cinco argolinhas, ó. E esse aqui a gente avança com pontos baixos. Esse bloco preenche com pontos baixos também. E agora, são mais seis pontos pipoca. O primeiro, a gente vai avançar com pontos baixos. E depois, fazer cinco argolinhas. Uma em cima de cada os outros cinco. Vou avançar com pontos baixos, ó. E agora, restaram cinco. Uma argolinha em cima de cada um. Então, aqui ficou. Avançamos o primeiro ponto pipoca e mais cinco argolinhas. Quinta argolinha. Pronto. E esse bloco preenche com pontos baixos. Aqui são dois pontos pipoca. Vou fazer uma argola em cima de só um. O primeiro. Uma argola. E no outro, eu avanço com pontos baixos. E no segundo ponto pipoca, avancei com pontos baixos. Então, ficou uma argola sozinha aqui. Agora, são três blocos pra encher com pontos baixos. Todos três. Aí, agora, são mais dois pontos pipoca. No primeiro, a gente vai avançar com pontos baixos. E no segundo, fazer uma argolinha em cima. Avancei, ó, o primeiro com pontos baixos. Um ponto baixo em cima do ponto alto. Um ponto antes do ponto pipoca. Um ponto depois. Um ponto pipoca e um ponto baixo em cima do ponto alto. Aí, agora, faço uma argolinha. No segundo, o ponto pipoca. Pronto. Avancei um e fiz uma argolinha no outro. E agora, são seis blocos pra encher todos eles com pontos baixos. Pronto. Aí, agora, são quatro pontos pipoca. O primeiro, a gente vai avançar com pontos baixos. O primeiro. Os dois do meio. Duas argolinhas, um em cima de cada um. Ponto pipoca. E o último, o quarto, vamos avançar com pontos baixos. Primeiro, avancei. Os dois. Vai ser uma argolinha em cima de cada um. Ó. E o quarto avança com pontos baixos. Então, ficou duas argolinhas no meio, ó. O primeiro e o último ponto pipoca, avançamos com pontos baixos. Esse bloco, preenche com pontos baixos. Chegamos em mais quatro pontos pipoca. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui. Avança o primeiro. Faz duas argolinhas nos dois do meio. E avança o quarto com pontos baixos. E o primeiro, a gente avançou com pontos baixos. Duas argolinhas em cima de cada um. Os dois do meio. E o último, avançamos com pontos baixos. E agora, preencher os três blocos com pontos baixos. E fazer a borda. Quatro pontos baixos em cima dos pontos altos. Terminando a carreira 44. Então, terminei, ó. Toda a carreira 44. Aí, agora, vamos para a carreira 45. Cinco pontos altos, né? Três correntinhas. Vira para frente do tapete e faz mais três pontos altos. Fiz a borda com pontos altos. Aí, agora, faço quatro blocos, ó. E agora, depois dos quatro blocos, dois pontos pipoca dentro das argolinhas. Aí, agora, depois dos dois pontos pipoca, três blocos. Aí, agora, dois pontos pipoca. Agora, sete blocos. Aqui, ó. Sete. Depois desse único ponto pipoca aqui, vamos fazer agora um, dois, três, quatro, cinco. Cinco blocos, ó. Depois dos cinco blocos, um ponto pipoca. Apenas um aqui. Aí, agora, um bloco e mais cinco pontos pipoca. Depois dos cinco pontos pipoca. Vou fazer agora três blocos, ó. E depois dos três blocos, mais cinco pontos pipoca. Um dentro de cada argolinha. Mais um bloco e quatro pontos altos, terminando a carreira quarenta e cinco. Terminamos a palavra bem. E terminamos o coração. Agora, só as carreiras finais, agora. E aí, ó.